Essa nota é a consequência Inevitável de você Quanta gente que tem por aí Que falou não, não de nada Ou quase nada Já me tulisei a todos que ela No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como volto pra você Vou cantar pra minha nota Como gosto de você É que todas as notas Ré, me faço lá, sinto Fica só pra ser meu nome Fica meu nome, não de nada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL